Há 10 anos atrás nós construímos o Hospital Irmã Dulce e com o fechamento de diversos hospitais em diversas cidades da Baixada, ele acabou criando uma referência principalmente em trauma e neurocirurgia. Agora mais uma vez vamos fazer a ampliação desse hospital em mais 50 direitos, que vai dar condições de internar mais 3.600 pessoas por ano. Assim é Praia Grande, uma cidade que prioriza a saúde e o atendimento humanizado.